Participe da coleção grandiosa e tenha a chance de pegar essas skins incríveis do Mobile Legends Onde até mesmo consegui esse skin collector aqui Quando você está vendo da Esmeralda Temos aqui a skin collector da Leslie Claro, se você preferir a Leslie E também temos a skin limitada da época da Ruby Que também é muito incrível Mas eu recomendo a da Esmeralda que está muito bonita Aqui temos outros prêmios que você pode adquirir participando dessa roleta Então boa sorte se você for participar É nóis, vamos para a gameplay Mobile Legends Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Acabe com eles Tropas a caminho Um destino vitorioso está esperando para ser alcançado Encare a perdição Há coisas no passado que nem eu consigo ver Bem acertado O perigo está à estreita Nosso caminho ficou mais claro Os mortais já perderam a capacidade de prever alguma coisa Se você não pensar no futuro Nunca terá um Cuidado Cuidado O inimigo desapareceu Ninguém abate Ande com os inimigos Um caminho mais brilhante A Yard foi eliminada Ninguém rompe as amarras do destino Se eu for grave Você vai procurar E está ali Que esperança Não adianta Os inimigos Não adianta Amarras do destino Um caminho mais brilhante E o abnormal E o carro É sem o meu privilégio de olhar através do tempo. Aliado eliminado. Estou aqui para conduzir seu caminho. Espere por mim. Inimigo eliminado. Reúnam-se. A sombra surge onde você não é capaz de ver. O destino te aguarda. Cuidado! O inimigo desapareceu. Inimigo eliminado. Aproveite o seu desconto. Inimigo eliminado. Eu tenho o privilégio de olhar através do tempo. Se você não pensar no futuro, nunca terá um. Cuidado! O inimigo desapareceu. O inimigo eliminado. O inimigo eliminado. Tenha cuidado. Cuidado! O inimigo desapareceu. Tinha their own. Treino! Undimigo! Continua! Mil cozinhe! Tem que manter소-se. Pat blau! Pawclim. Corta- você! Tinha minha perfeição. O que é isso? Reúnam! Echoar! Espere por mim! A sombra surge onde você não manda mais de ver. O tempo deles ficou ainda mais curto. Aproveite o seu futuro! Inigo eliminado! Sanguinário! Aliado eliminado! Seu time destruiu uma força! O destino te aguarda! Seu time destruiu uma torre! O destino te aguarda! O destino te aguarda! Nunca é fácil olhar para o próprio futuro. Parável! Um aliado abateu a tartaruga! Há coisas no passado. Seu tipo de ferro, ele não matou! Cuidado! O inimigo desapareceu! Você é miserável e se está fadado. Encaro a petição! Inimigo eliminado! Aliado eliminado! Reúna-os! Nosso caminho ficou mais forte! Inimigo eliminado! Inimigo eliminado! Enropeado! Nunca é fácil olhar para o próprio futuro. Não exista em mim! O inimigo não merece! Não exista em mim! Não exista em mim! Não exista em mim! O inimigo não merece! O inimigo não merece! Pai! O inimigo! Os mortais já perderam a capacidade de perder alguma coisa! Espere aí que eu tô chegando! Se você não pensar no futuro, nunca terá um. Outro Ninguém não compre as amarras do destino. Tenha cuidado, o perigo está à altura. Encare a perfeição. Aliás, abateu o norte. As ações alteram o futuro. Desfaz-se. Inmigo eliminado. Noviado! Noviado! Uh, e deu-lhe nas ruas de dedo. Você não é da altura. Aproveite o seu futuro! É o ódio! As oportunidades sempre me favorecem. Decreta o seu governo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.